Bem, essa é a videoaula de adicionando efeito de speedzoom numa foto. Primeiro eu abro o seu photoshop, meu é o CS5, o seu pode ser uma outra versão, mas é a mesma coisa. Abriu uma foto que você quer botar? Abriu a foto aqui, eu vou usar uma foto que eu tô jogando ali. Daí agora você duplica a camada, bota aqui. Depois de ter duplicado, aqui na segunda camada, vem filtro ou filter, se for em inglês. E aqui é desfoque ou blur, blur se for em inglês. Daí vem desfoque radial ou radial blur em inglês. Daí vai abrir essa caixinha aqui. Daí você bota 45 e bota em zoom. Daí dá ok. Daí vai ficar assim. Daí aqui em opacidade você bota 80%. Daí vai ficar assim. Daí é que pega um brush pra retocar e passa em cima do carro. Ou em cima da pessoa, se você fizer esse efeito numa pessoa. Aqui eu vou passar no velocímetro. Deu um efeito bem fácil de fazer no Photoshop. E é isso. Falou.